Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. E se você gosta de marketing digital, redes sociais, inteligência artificial, renda extra, então, olha, se algum desses assuntos faz sentido para você, você tem interesse em aprender, conhecer mais sobre esses assuntos, clica ali embaixo já, vai se inscrevendo aqui no canal, tá? E eu, claro, como a gente fala sobre inteligência artificial, não podia deixar de não mostrar essa inteligência artificial aqui, que eu vou mostrar na tela, claro, e que, cara, se você gosta de chat APT4, quer sempre estar atualizado com tudo, e não quer pagar também, claro, para ficar pagando, para utilizar uma inteligência artificial, tem um método e uma forma de usar um aplicativo muito top, mas muito bom mesmo. E eu vou mostrar agora aqui na tela para você pelo computador, não, pelo celular aqui, como é fácil você baixar, encontrar e utilizar, e a utilização dele é muito importante para você, vai fazer parte da tua vida, com certeza. Por isso, já deixa um curtir aí, porque eu sei que vai te ajudar, tá? Vamos lá, vou pegar meu celular, já vamos direto com o assunto aqui, tá? Vamos lá mostrar para você qual que é o aplicativo e como usar. Muito bem, muito bem, pessoal, olha só, com o celular aqui do lado, já vamos começar. Vamos aqui na Play Store, no caso, usando aqui um celular Android aqui, tá? Então, olha só, aqui, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, Copilot, ó, esse aqui, primeiro aqui, ó, Copilot, Copilot, grave esse nome aí, tá? Não é esse primeiro aqui em cima, que está aparecendo aqui, e sim o de baixo aqui, ó, pessoal, ó, que às vezes pode confundir, então, baixo certo, tá aqui, ó, Microsoft Copilot, tá? Olha que legal, eu já baixei, já está baixado aqui, vou clicar em abrir, aqui, porque eu vou usar ele aqui na primeira vez junto com vocês, clicar em abrir, e olha aí que legal, vamos lá, continuar, ele pede isso aqui, você que sempre coloca durante, eu uso somente, tá? E aqui está, entrar, então, clica aqui em entrar, em clicar e entrar com uma conta da Microsoft, vocês devem ter aí, né, uma conta Microsoft. Logo após que você entrou, clicou em entrar aqui, no caso, eu não vou entrar agora, porque eu nem lembro a senha da minha conta do Hotmail aqui, tá? Então, vou pular essa parte aqui, mas é simples, você vai entender no vídeo aqui mesmo, ó, pra você usar esse aplicativo, é bem legal, porque você vai usar aqui o ChatPT4, ativando aqui, ó, clica ali, ó, já ativou o ChatPT4, e agora você pode ter as opções aqui, ó, legal, vai ser divertido com o ChatPT4, então, aqui, você já pode estar colocando aqui, mandando áudio, você pode estar clicando aqui do lado, ó, obrigado, sempre será útil saber, então, assim, resumindo pra vocês, vocês podem enviar o áudio pedindo pra que ele crie algo, por exemplo, crie uma imagem pra mim, é, de um símbolo do WhatsApp. Crie pra mim, para mim, uma imagem, é, de um livro. Pessoal, o áudio não vai funcionar tão bem pra mim, porque eu tô gravando a tela, e ele não permite que eu grave um áudio aqui, ó, tem um gravadorzinho aqui, tá gravando, ele não permite que eu grave o som, capture o som, porque o gravador tá pegando, então ele não permite. Mas é só clicar aqui em gravar, e você pede o que ele, que o ChatPT aqui, no caso, deseja, ou crie pra você, qual a resposta que você deseja, ele vai fornecer pra você. Lembrando, ele cria até imagens, tá? Então, assim, aqui tem várias coisas, ó, me mostra, ó, me conta uma piada, se eu clicar aqui, ele vai contar uma piada, né, ó, vocês já vão ver aqui, ó, que é bem simples pra se utilizar. Se você, claro, acessar ali a tua conta, entrar com a conta da Microsoft, ele vai funcionar melhor ainda, tá? Então, olha só, vamos ver aqui o que ele vai nos trazer. Ó, já tá contando aí, tá? Então, ele pede pra aceitar as contas aqui da Microsoft e tal, mas, ó, tá contando aqui, ó, aqui ele colocou 5 de uma, né, e ele vai continuar contando. Então, aqui ele só pede pra continuar aqui, pra, com as políticas de privacidade da conta, mas é bem simplesinho pra você utilizar, olha só aqui, é muito obrigado, tal, 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 qual o melhor horário para ir ao dentista, você tem várias coisas que você pode estar perguntando tudo aqui, ó, tá? Você pode perguntar coisas aqui, tá? Então, é só aceitar aqui, eu vou, eu sei a pergunta e qualquer coisa, tem que, você pergunta qualquer coisa, pede pra criar qualquer coisa e você vai ter aqui, chatpt4, neste mecanismo, tá, ok? Então, só conecta você, no caso, depois com o tempo aí, tu tem tempo aí, vai ter tempo aí, conecta aí, clica em entrar aí, vai fazer da forma bem certinha aí, mas vale a pena você ter esse aplicativo aí, tá? Um pouco atrapalhado, aqui tem algumas coisas que não funcionaram, mas eu espero que você tenha entendido aí, como usar esse aplicativo aí, ele vai te ajudar com certeza, eu também já tô usando o meu celular, eu baixei ele ontem à noite, pra falar a verdade, nem tive tempo de conectar minha conta, mas agora, depois do vídeo, eu vou conectar e tudo mais, quem sabe eu já posso estar trazendo depois um outro vídeo, falando as vantagens e o que ele tem de mais interessante dentro desse aplicativo, mas tenho certeza que você vai baixar, vai testar e vai usar ele aí agora, tá? Quero deixar uma dica importante aqui, você é dono da empresa, você quer divulgar a tua marca aqui, quer divulgar o produto teu aqui, então a gente tá abrindo espaço aqui pra você, tá? Entre em contato conosco, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, um e-mail, contato, pra que você entre em contato e faça uma parceria aqui, tá? E a gente vai fazer um vídeo de divulgação aí da tua marca, do teu produto, do seu serviço, o que você desejar, beleza? Então, forte abraço, curta o vídeo aí, se inscreva e até o próximo vídeo, fui!